E ontem à noite o corpo de bombeiros atendeu uma chamada inusitada, um porco espinho invadiu uma casa e deu trabalho para os moradores. Vamos conferir. Um porco espinho invadiu uma casa na rua Cabo Frio, no Jardim Tóquio, que fica na zona oeste de Londrina. Quem se deu mal foram os três cachorros que moram na residência. Eles tentaram morder o invasor e acabaram espetados com vários espinhos. O porco espinho foi capturado, mas como estava muito ferido, foi levado para o Hospital Veterinário Municipal. Só que lá só são atendidos animais domésticos. O roedor então foi conduzido para o Hospital Veterinário da Unifil. Já os doguinhos, apesar da dor, passam bem e tiveram os espinhos removidos. Os bombeiros alertam que casos com animais silvestres devem ser relatados para a Força Verde ou para a Guarda Municipal. Gente, que dó, né? Tanto para o porco espinho que também ficou ferido e claro para esses cães que acabaram também ficando feridos e precisando também de atendimento. Pessoal, um recado importante, né? Para a captura de animais silvestres, a orientação é entrar em contato ou com o 153 da Guarda Municipal ou então com a Polícia Ambiental. Antiga Força Verde, o telefone da Polícia Ambiental é o 3341 7733.